Fala Guerreiros, Thiago na Área trazendo pra vocês mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui pra mais uma exploração em uma casa centenária, certo Thaís? Isso mesmo, Thiago. Pessoal, não sei se a gente vai conseguir entrar dentro dessa casa, porque pelo que eu vi, ela está caindo. Mas foi nos passados que essa casa aqui é assombrada. Olha aí, Thiago, tá caindo, cara. E Thaís, pelo tamanho dessa casa aqui, ela é muito pequena, muito pequena. E morava uma família com cinco filhos dentro dessa casa, galera. Imagina só, uma família com cinco filhos, uma casa, acho que deve ser dois cômodos. Então, vamos dar uma olhada aí. Galera, a gente vai olhar ali dentro, ver se a gente consegue entrar. Não sei se vamos conseguir entrar. Como dá pra ver, parece que ela só está escorada na árvore, né Thaís? Não sei se ela está caindo, não sei se vai ser perigoso a gente entrar. Mas vamos ver se a gente vai conseguir entrar dentro dessa casa. E foi nos passados que a casa é assombrada. E aí Thaís, o que você acha olhando assim? Ah, Thiago, dá medo, não dá? Imagina isso de noite, cara. Hoje a gente veio ver se a gente achava o local e veio fazer a exploração, né? Porque a gente gosta de vir de dia pra ver onde que a gente pisa durante a noite, né Thaís? Se não tem buraco, se é um lugar que pode ter cobra. Então, a gente vem de dia pra fazer a exploração. E pessoal, foi nos passados que atrás dessa casa passou um rio. E diz que essa família, ela pegava água até no rio, Thaís. Não tinha energia, não tinha água encanada. Eles tinham que ir no rio lavar roupa, pegar água pra poder tomar. Imagina, cara, que vida. É, Thiago. Vamos ver se a gente consegue ver? Vamos lá. Galera, deixa o like pra ajudar o canal. Se inscreve no canal se não for inscrito. E bora pra mais a exploração. Tá, Thaís, pelo que dá pra ver, parece que aqui é atrás da casa. É, vamos dar, vamos rodear pra gente ver como que ela é. Vamos, peraí, ó. Roupas, né? Tá que era da família? Então. Olha isso aqui, cara. Olha essa panela. Thiago, mas essa casa, do jeito que ela tá aqui, tem muitos e muitos anos que não mora ninguém, cara. Sim. Olha essas panelas, Thaís. Quantos anos que não deve ter? Olha a outra lá. Aham. Caramba. Vamos dar uma olhada por fora aqui primeiro? Vamos. Parece que tem um buraco ali, não sei se era uma porta aqui, ó. Ah, aqui, né? Deixa eu ver. Não, cuidado com cobre, hein, amor. Ah, aqui, né, ó. Mas acho que uma porta não era, né? Será? Acho que não, né? O que é isso aqui, cara? Olha isso. Sim. Nossa, Thiago, olha isso aí, cara. O que? Tá caindo tudo. Tem até uns enfeites ali na parede ainda, cara. Deixa eu ver. Olha isso, cara. Mona, não vai conseguir entrar aí, cara. Será? Deixa eu ver aqui. Thiago do céu. Ah, então não vai dar, não. Tem um cacho de abelha gigante. Hã? Gigante lá em cima. O que? Um cacho de abelha. Não sei se é um cacho de abelha ou se é um... Um daqueles de barro, como chama, aquele lá? Olha, ali tem uma placa ali, ó. Tem. Nossa, gente, não tem condições de entrar aqui. Amor do céu, tá muito perigoso. Ó, tá vendo que tem um enfeite ali na parede ainda, Thiago? É... Com essa família que é assombrada. Por isso que é assombrada. Ó o forro. Olha o tamanho da aranha. Será que consegue pisar aqui, amor? Ah, Thais, olha aí. Tá tudo torto, cara. Thiago, se eu falar pra você que essa casa deve ter uns... Quatro metros por quatro. Quatro por quatro? É, não deve ter mais que isso, não. Quatro por quatro dá sete pessoas. Então, cinco filhos e os pais. Cinco filhos e o pai e a mãe. Aqui, Thiago, eu acho que era um quarto, ó. Nossa, cara. Ou aqui, né? Eu acho que não tinha nem sala, Fih. Era tudo quarto e cozinha. Será que não? Não sei, Thiago. Cara, eu queria muito entrar aqui dentro. Olha o barulho de... De abelha? Uhum. Vamos ver ali atrás se dá pra entrar? Vamos. Será que por ali, onde você tava fazendo a entrada? Parece que tá mais limpo ali, né? Pra cá tá muito mato, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vem daqui pra pegar o ônibus, ó. Pra ver como que essa casa é, ó. Pera só um pouquinho, deixa eu dar uma olhada aqui, amor. Ah, aqui tá muito mato. Aqui não tem como entrar, não. Amor, aqui tem um poste de energia, ó. Será que já tinha energia nessa casa? Ou foi passado pra mim lá, que ele tinha falado, que não tinha energia. Que ele até buscava água no rio. No rio. No rio. E não tinha energia. Então, talvez esse poste foi colocado depois. Pode ser. Ah, essa casa aqui, cara, se não beirar 150 anos, que eu não digo nada. Tiago, mas ela só não caiu ainda por causa dessas árvores aqui mesmo. Tá escorando ela. É, por causa dessas árvores aí, ó. Ah, e aqui tem um triozinho, ó. Acho que dá pra chegar ali mais próximo. Tem que ter cuidado, bicho. Aham. Cobra. Olha aqui, ó. Tá escorando, gente. Cara, filma aqui embaixo, sim. Toma cuidado. Cobra. Filma aí. Deixa eu estrapejar. Cadê esse curidão? Tiago, aqui era uma porta, ó. Tá vendo? Tenta abrir ela aí. Ah, era uma porta. Só toma cuidado. Ah, tá aberta? Empurra, é, ó. Não vai, ó. Não vai? Tem alguma coisa ali, ó. Tá vendo? Ah, mas deixa eu dar uma olhada aí, dá pra mim ver? Ah, tem muita coisa no chão. Tem telha no chão. Gente. Aqui tá aberto, tem um buraco aqui. Dá uma olhada aí. Nossa, cara. O que, amor? É caixa de abelha. Licença. Licença. Você vai conseguir entrar, amor? Não sei, olha aí o tanto de abelha, cara. Meu Deus, Tiago, tá caindo. Parece que... Pessoal, ali, ó, é um cacho de abelha enorme, cara. Eu não vou ter coragem de ir ali, não, cara. Ó, aqui devia ser um quarto, tá isso? Só chega mais próximo ali, amor, ó, pra mostrar. Pra você ver que aqui não tinha banheiro, tá? Pessoal, lá do outro lado é aqueles dois cômodos que a gente viu. E aqui é mais dois, ó. Quatro cômodos. Cara do céu. Tá estralando tudo, tá isso? Tá caindo, gente. Tá caindo demais. Olha ali a porta. Pessoal, não sei nem como que tá ficando a filmagem. Porque eu não tô com medo desse negócio cair, cara. Gente, olha como tá torto. Olha essa parede que o Tiago tá aqui, ó, como que tá torta. Dá pra ver, ó. Tá muito perigoso aqui, amor. Muito mesmo. E ali tem muita abelha. Muita abelha. Pra nós sair daqui, se elas começarem a voar e pegar nós. Olha só filma essa parte, ó, pra o pessoal ver como que tá as telhas. Olha as telhas, ó. Tudo torto. Vamos sair daqui, tá aí? Devagar, devagar. Tá muito perigoso. Mor, não sei nem se a gente vai conseguir voltar um dia à noite aqui. Porque a noite daqui, sem a gente conseguir ver direito, cara, tá perigoso demais. O que a gente vai ter que fazer? Uma investigação aqui, ó. Se der sinal a casa, a gente vai fazer um split box ali ou aqui do lado de fora. Não sei, tentar. Mas vem um dia de noite, então vamos combinar assim. Vamos vir um dia de noite e nós passa o K2 aqui onde a gente conseguir, ó. Nesse cômodo, que é o único cômodo que nós vai conseguir entrar. E aqui por fora, se der sinal, a gente já faz uma comunicação. Chama, alguma coisa. O problema é se a gente estiver aí dentro, Thiago, começar alguma manifestação, cara. Isso daí cai em cima de nós. É perigoso. Qualquer coisa, Thaís, o que a gente faz? Dê o sinal, eu entro e tento fazer a investigação, a comunicação. Você fica pro lado de fora. Qualquer coisa, você... É, vamos ver, né? Porque de noite é outra história, né, Thiago? É outra coisa. A gente não consegue enxergar direito. Vamos dar uma olhadinha aqui. Cara, Thaís, eu tô todo arrepiado de estar aqui, cara. Tô todo arrepiado. Essa casa é estranha, amor. Vamos olhar aqui, ó. Ah, aqui não dá, ó. Ali tem algumas telhas, ó. Mas não dá pra ir mais. Não dá. Não dá, não. Thiago, mas deve ter... E aqui do lado, o que que é? Não dá pra ir. Ó, tem uma cerquinha aqui, ó. Ó, não dá. Nossa, olha ali a gente tá atrás. Cara do céu. Essa casa é a mais antiga, a mais velha que a gente já foi, Thaís. Essa de tá... Essa é a casa mais antiga, cara. Ela tá desmoronando, gente. Olha lá, Thiago. Ela tá escolhida na árvore, ó. Ela tá escolhida na árvore ali, ó. Tá? Tá escolhida na árvore. Só não caiu ainda, gente, essa casa por causa da árvore. Olha aqui o jeito que tá o pé. Me fala uma coisa. E onde era a cozinha? A cozinha? Será que não era nesse cômodo aqui que tem essa porta, ó? Não faz isso não, cara. Faz isso não. Será que não era aqui? Não sei. A casa era em cima de toco. É. Casa de toco, os outros falam, né? Casa assim mesmo. Tem uma saída aqui de batera. Vai que esse negócio desmorona. Tá perigoso aqui, gente. E ela fica no meio da construção, não, da agricultura, né? É, e foi falado pra nós que ali por trás aqui, ó, passa um rio, né, Thaís? Que é um rio grande, né? É, que eles buscavam água, lavavam a roupa no rio. Peixe, eles falavam que pescavam, né? O rapaz falou. Então, é... Eu acho que não vai ter como a gente ir lá. Olha o Tando Mato. Então. Aqui, Thaís, sabe o que ficaram legal? Um drone, cara. Aham. Um drone passava mesmo. Via tudo, né? Via tudo, assim, ó. A gente conseguia ver o rio, né? Aham. Vamos ali na frente de novo, hein? Tirar uma Thambe daqui. Tirar uma Thambe aqui, pessoal. E essa casa aqui é o seguinte, hein? E aquelas abelhas ali, cara, do céu. Tiago, dá até medo de voltar até a noite, você via, cara? Dá. Cara, o meu medo é de acontecer alguma manifestação, alguma coisa cair em cima de nós, hein? E essa casa desmoronar, né? É, olha o jeito que ela tá, velho. Isso aí só não caiu ainda por causa dessas árvores aqui que tá escorando ela. Gente do céu. Olha o coqueiro, que bonito. A gente não sabe que espírito que tem aí, que tem nessa casa, se é um espírito do bem, um espírito do mal. Não sabe. Nem sabe se é assombrado mesmo. Exatamente. Mas que ela é sinistra, ela é. Vamos tá encerrando, Thaís? Vamos. Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E se inscreve também no nosso canal principal, que a gente vai voltar aqui nessa casa às 3 horas da manhã. pra fazer uma investigação sobrenatural. Link tá na descrição. Topa, Thaís? Vamos, Thiago. Isso aí. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Ui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho